Tenho contas em sete bancos diferentes e não pago comissões de manutenção de conta em nenhum. Se quer saber como faço isso, explico-lhe tudo daqui a pouco, tintim por tintim. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista que habitualmente faz a rúbrica Contas Poupança no Jornal da Noite, na SIC, às quartas-feiras. E aqui, no YouTube, respondo a muitas das perguntas que os ouvintes, os leitores e os espectadores costumam fazer. Vou pedir-lhe, antes de responder a esta pergunta, como tenho contas em sete bancos diferentes e não pago comissões a nenhuma, peço-lhe o favor do costume, que é subscrever o canal, fazer gosto neste vídeo e partilhar este vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de colocar um sinalzinho ou clicar no sininho para ser avisado sempre que houver vídeos novos. Como é que, então, eu tenho sete contas e não pago comissões de conta em nenhuma? Esta pergunta faz todo o sentido porque, praticamente, todos os bancos, hoje em dia, cobram comissões de manutenção de conta e têm vindo a aumentar ao longo do tempo. Ou paga trimestralmente, ou semestralmente, ou todos os meses pagam um determinado valor. Pode ser 2,5 euros, 3, 4, 5, 7. Há bancos que cobram 11 euros ou mais por mês só por ter a conta aberta. Ora, eu já tomei a decisão há muito tempo que, se me cobrarem comissões de manutenção de conta, eu fecho essa conta. Só há uma exceção. É a conta onde eu tenho crédito à habitação. Como eu tenho um spread de 0,3%, que é um spread que já não existe há muitos anos, eu não vou abdicar desse spread fechando a conta. Portanto, estou absolutamente de mãos e pés atados, porque se o meu banco decidir aumentar, vamos imaginar por absurdo, para 50 euros por mês a comissão de manutenção de conta, eu não vou nem mesmo a sair de lá, porque quero manter o spread de 0,3% em relação ao meu crédito à habitação. Eu vou dizer-lhes quais são os 7 bancos onde eu tenho conta. Espero que não considerem isto publicidade, vou dizê-lo da forma mais aberta possível, quais são, para perceberem como se faz. E são as contas que eu tenho, por meros acados de vida, não tenho nada contra os outros bancos, por circunstâncias casuais, abri contas nesses bancos ao longo do tempo, não foram abertas todas ao mesmo tempo, mas são esses 7 bancos em que eu tenho conta. Então, vamos começar pelo primeiro. Na Caixa Geral de Depósitos, até agora, até 2017, estávamos isentos e para isso bastava ter lá a domiciliação do vencimento. Ora, isso mudou e o que eu descobri é que, no meu caso pessoal, basta eu usar o cartão de crédito uma vez, de 3 em 3 meses, para continuar a estar isento do pagamento de comissões de manutenção de conta. Convém avisar que, agora, as 3 contas que existem na Caixa Geral de Depósitos, a S, a M e a L, em alguns casos, compensa as pessoas aderirem a essas contas. Porquê? Porque na mensalidade está incluída a anuidade do cartão multibanco e, portanto, pode sair mais barato aderir a essas contas. No meu caso, como tenho o cartão de crédito e o cartão multibanco, fiz as contas e ainda não me compensa aderir a essas contas S, M ou L. Na Caixa Geral de Depósitos, tenho, para além da minha conta, mais duas contas à ordem, uma em nome de cada um dos meus dois filhos menores. Por serem menores, por não terem atingido ainda os 24 anos, eu tenho essas contas também isentas de qualquer pagamento. Embora estejam em nome dos meus filhos, e qualquer pessoa pode fazer isto, eu utilizo-as para aquilo que eu muito bem entendo através do home banking. Não tenho cartões associados a essas contas, porque isso sim já me traria despesa. Tenho a mesma situação no Millennium BCP, ou seja, tenho, neste caso não é a minha conta, é a conta da minha mulher, ela tem lá o vencimento domiciliado e, portanto, por essa razão, também não paga comissão de manutenção de conta. Tenho também, no Millennium BCP, mais duas contas, uma em nome de cada um dos meus dois filhos. Por serem menores, também não pagam comissões de manutenção de conta, também não tenho nenhum cartão associado a essas contas dos miúdos. Porquê é que eu quero tantas contas à ordem? Obviamente ninguém é obrigado a fazer isto. Pode até criar confusão em vez de ser útil para o nosso dia-a-dia. Eu gosto de ter muitas contas à ordem, porque assim consigo utilizar cada uma delas para um fim específico. Uma, por exemplo, para juntar dinheiro para o IMI, outra para juntar dinheiro para os seguros, outra para juntar dinheiro para as férias, outra para os livros dos miúdos. Ou seja, cada despesa fixa, previsível, que eu tenho ao longo do ano, uso cada uma dessas contas com um objetivo. Algumas delas até dá para pôr nomes de categorias. Por exemplo, eu posso dar um nome a uma conta, férias. A outra, seguros. A outra, outra coisa qualquer. E, portanto, eu utilizo-as nesse sentido. Se esta estratégia para si não faz nenhum sentido, não faça. Para além destas duas contas em bancos maiores, a Caixa Geral e o Millennium BCP, tenho também contas no Ativo Bank, no Big, no Best e no BNI Europa. Portanto, são mais quatro bancos em que, e no CTT também, o Banco CTT, cinco bancos. Portanto, são sete ao todo e cada um destes cinco bancos não cobram comissões de manutenção de conta pela sua própria natureza. Uns são bancos mais online do que outros, mas não cobram comissões. E isso, para mim, é muito importante. Porque, a partir do momento em que começarem a cobrar comissões, eu aí fecho-as imediatamente. Não tenho qualquer intenção de pagar a qualquer banco só para eu poder lá ter dinheiro. Sendo que há tantas alternativas, como estas que acabei de mencionar, para ter lá o meu dinheiro. Obviamente, alguns destes bancos cobram de outras maneiras. Por exemplo, sempre que eu faça uma transferência para outro banco. Por isso, quando isso acontece em algum destes bancos, eu faço todas as minhas transferências interbancárias através do multibanco. Felizmente, em Portugal, em todos os bancos, sempre que fazemos uma transferência, um pagamento, através do multibanco, a comissão é zero. E, por isso, eu não faço transferências através do home banking. Embora isso, às vezes, seja muito prático, mas não o faço por essa razão. A não ser em bancos, em que também não se paga nada, como, por exemplo, no ativo banco e em outros bancos também. É uma questão de ver os parçários, onde se cobra, onde não se cobra. Muitas vezes, transfiro dinheiro para um banco que não cobra nada pelas transferências. E, depois, a partir dessa conta, então, sim, faço as transferências de pagamentos de escolas ou de outras prestações ou de transferências para pagar um determinado bem ou serviço. Portanto, nunca pago comissões por fazer pagamentos ou fazer transferências. Portanto, é desta maneira simples que eu tenho contas em sete bancos diferentes. Tenho onze contas à ordem. Não me incomoda nada ter um número tão grande de contas, porque tenho, para cada uma delas, uma finalidade. Obviamente, se para si isto não é útil, não o faça. Se quiser ter só uma conta bancária e estiver a pagar comissões, lembre-se sempre, e já falei disto várias vezes, que pode transformá-la numa conta de serviços mínimos bancários. Ou seja, é só chegar lá, preencher os formulários e passa a pagar ou nada ou, no máximo, 4,28 euros por ano, por ano, não é por mês, e não paga nada por ter lá o dinheiro e pelo cartão multibanco. Portanto, só paga 100 ou 200 euros por ano, no caso de um casal, se quiser, uma vez que tem muitas alternativas. Se estiver agarrado por causa do spread a um determinado banco, aí já haverá muito pouco a fazer. Mas, caso não esteja, tem todas estas alternativas. É só descobrir, junto de cada banco, quais são as condições para não pagar comissões de manutenção de conta. Lembre-se sempre que, neste momento, a situação não é proporcional. Pagar 100 ou 200 euros por ano, só por ter dinheiro na conta, é o equivalente. Ou seja, se fosse ao contrário, os bancos, para nos pagarem 200 euros de juros, nós tínhamos de ter, numa conta a prazo, 100 mil euros. Só tendo 100 mil euros no banco, é que o banco nos pagava, neste momento, a 0,3% dos juros, os tais 100 ou 200 euros. Isto não é uma relação proporcional. Portanto, temos de ser nós a lutar pelo nosso dinheiro e não estar a deitá-lo à rua. Muito obrigado pela vossa atenção. Já percebeu que gerir o nosso dinheiro deve ser a nossa segunda profissão, mais do que um hobby. Devemos tratar o nosso dinheiro da forma mais profissional que nós conseguirmos. Temos de ser os nossos próprios gestores de conta, porque só dessa maneira é que conseguimos aumentar-nos a nós próprios e gerir da melhor maneira o dinheiro que tanto nos custa a ganhar.